Mesmo em uma fase não tão boa, Lewis Hamilton tenta não perder o otimismo e busca inspiração para cada corrida que participa. E conversando antes do GP da Arábia Saudita dessa semana, o piloto reforçou o que esperam alcançar ou pelo menos diminuir a vantagem para a Red Bull nessa temporada. Mas acredita que isso não será tão fácil assim e não tão rápido assim. E mesmo só na segunda corrida da temporada, ele se diz realista e já descarta as chances de título nesse ano. Porém, com muito otimismo ou talvez ironia, Hamilton vê que a Mercedes tem chances de vitória na corrida dessa semana. Mas depende de alguns simples fatores acontecerem. Olha só o que ele disse. Já me fala aí, Hamilton foi muito otimista ou foi irônico mesmo nessa declaração? De qualquer forma, o piloto afirma ainda que o principal problema do carro desse ano é nas curvas, já que em retas eles estão bastante rápidos. E assim, em Jeddah, acredita que estarão cerca de um segundo e meio por volta mais lento do que as principais equipes durante a corrida dessa semana. E só um milagre trará a vitória para eles.